Diariamente, a Polícia Militar faz a escolta de vários presos perigosos. Esse trabalho foi acionado novamente quando um detento que feriu as costas após realizar um roubo no dia anterior, precisou ser levado até o hospital. A operação mobilizou vários homens. Acompanhe. O Copom solicitou uma viatura para deslocar até o CDP. Onde, por lá, tem um preso que machucou. Então a viatura vai fazer a escolta desse preso até o hospital São Vicente. Chegando lá, a gente vai verificar o grau de periculosidade do preso. E vai ser feito todo o procedimento para que essa operação ocorra sem nenhum risco para os policiais e nem para o preso. A viatura segue para o Centro de Detenção Provisória de Jundiaí. Uma ambulância deixa o estabelecimento prisional com o detento. A equipe dá cobertura durante o trajeto. Todo o deslocamento mantém o máximo de cautela para evitar acidentes. Tanto o policial quanto as outras pessoas que estão na via também. O preso ficou ferido depois da participação em um roubo. Uma saída de encontro, levou 35 mil reais. Na fogo, o parceiro fugiu por 35 mil reais e ele chegou. A polícia conseguiu pegar ele. E lá tem sido que teve agressão e tal. Ele brigou com ele. Pegou um ventre que a gente fala para apeletar os policiais lá. E hoje, lá no CDP, ele estava reclamando que estava machucado. Então, por isso, a gente está trazendo aqui no PS para ser medicado. Quando a gente chega no hospital com o preso, primeiro a gente faz contato com o médico. Faz a preencha, a ficha dele. Quando ele descer da ambulância, já ir direto para o local que vai ser atendido. Isso por questão de segurança, para não ficar transitando com o preso dentro do hospital. Há alguma possibilidade, uma tentativa de investigar nesse preso? Toda a escolta tem um risco. Então, para evitar esse tipo de acontecimento, a gente toma todo esse tipo de precaução. Quando o preso vai passar por consulta médica, vai ser medicado. Conforme o médico, ou ele fica de observação no hospital, ou ele retorna para o CDP. A equipe retoma o patrulhamento na cidade. Um homem é abordado na rua. O Nivini Briagado está tentando entrar na frente dos veículos. A gente vai chamar o Samu, para levar ele até o hospital, para ser medicado, para acalmar os ânimos dele. Estava esperando a menina, a minha filha, que vem da escola. Ele está com essa pedra, não acertou muito, porque eu desfiei. Ele começou a me xingar, o cara ainda ajudou, ele tirou ele da rua, coloquei ele lá. Ele veio, veio voltando, veio voltando, xingando os pessoal que passam na rua. Você vai conhecer ele? Então, na verdade, como eu falei para o rapaz, tem dia que ele fica, some, tem dia que ele aparece aqui, tem dia que ele fica, as dias, tem dia que aparece, fica aí perturbando, de madrugada, xingando, gritando. Ainda uma vez, eu até achei que era a briga que estava tendo, saí era ele. Pela história que me falaram, parece que ele, a ex-me é delante dele, e ele ficou desse jeito. O vencedor, o dia velho. O senhor está colocando a vida do senhor em risco, ficando aqui. O senhor tapou pedra em alguém? Não. Isso aí, o que que é? Água, 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 água. O senhor toma todo dia? Não, eu venho por ano. Uma vez por ano? É. Mas isso aí faz mal para a saúde, você sabia? Isso aí que faz, eu venho por seu gosto. Eu venho por seu gosto. A ambulância chega para prestar o atendimento. Está embriagado, está no meio da rua, jogando pedra nas pessoas, todo agressivo. Eu venho por seus amigos, tchau. Senhor? Oi. O que você chama? Quem? Queria me ajudar? A Bam é roção lá no hospital, tá bom? Não, vem em casa. 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 Agora o Samu leva ele para o hospital, ele vai ser medicado e posterior liberado. Com a viatura nada mais, o Samu socorre ele para o hospital e a gente encerra por aqui.